Bebê Tim Bebê Tim Bebê Tim A Canção do Gato Sou um gato laranja, gato laranja, gato laranja com olhos marrons Gato laranja, gato laranja, que tal me fazer um carinho? Prazer em te conhecer gatinho Ele é um gato laranja, miau 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 gato Gato, gato laranja, miau 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 Ele é um gato laranja, miau 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 gato Gato, gato laranja, miau 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 Ele é um gato laranja, gato laranja, gato laranja com olhos marrons Gato laranja, gato laranja, onde está sua família? Sou um gato laranja, gato laranja, gato laranja com olhos marrons Gato laranja, gato laranja, que tal me fazer um carinho? Vamos ser amigos Ele é um gato laranja, miau 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 gato Gato, gato laranja, miau 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 Ele é um gato laranja, miau 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 Gato, gato laranja, miau 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 Oh não, gato laranja, gato laranja, gato laranja com olhos marrons Oh não, gato laranja, gato laranja, vamos cuidar de você Sou um gato laranja, gato laranja, gato laranja com olhos marrons Gato laranja, gato laranja, que tal me fazer um carinho? Ele é um gato laranja, miau, 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 gato Gato, gato laranja, miau, 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 miau Ele é um gato laranja Bem vinda família Ele é um gato laranja E eu nãoatedo Gato laranja Ele é um gato laranja E eu nãochen Gato laranja Miau, 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 miau!